Imagina comigo A casa lotada, todos concentrados Jesus vai pregando E um paralítico de fora escutando Estou em cima desta dama Já há tanto tempo O meu sonho é ser curado Mas sozinho não vou conseguir De repente nas quatro pontas da minha cama Alguém pegou E do chão me levantou Nem meu nome perguntaram E da porta vi Eu fui me aproximando Mas pra entrar não vi ninguém deixando A esperança estava tão longe de mim Naquele dia Logo amarraram uma corda na minha cama E com seriedade um ao outro chama Vamos levá-lo por cima do telhado Dois ficam embaixo segurando pra ele não cair Os dois que são mais fortes então vão subir De segura paralítico Pois nós vamos ali Amar balançando Quem estava em cima me puxando Enquanto me puxava o vento até sobrava Mas quem estava embaixo da minha cama segurava Bem devagarinho Eu fui subindo E alguém disse Ele está caindo Mas com muito cuidado Eu fui puxado Quando me dei por conta Já estava em cima do Tenhado Que isso? Eu não estou entendendo Porque vocês me trouxeram aqui E me disseram Fica calmo Nós vamos te levar ao teu mestre Foi bem assim Tua telha começou a tirar Tuas telhas colocou pra lá Meu tio e viu que a sua cama dava pra passar Os dois que estavam embaixo então subiram pra ajudar Devagarinho minha cama vai descendo E os meus olhos de lágrimas enchendo De frente com Jesus agora minha cama está E todos os meus pecados Ele vai perdoar Os fariseus começam a razoar Quem é esse pra pecado perdoar? Para que saibas que eu posso perdoar Pegue a tua cama de bebê E os meus olhos de lágrimas Teu bolso ressalou O dedo esticou A força me chamou A graça me abraçou O fariseu calou Jesus me restaurou Me colocou de pé e disse Levanta e anda Quem não acreditou De pé então me olhou Jesus me levantou Jesus me levantou Me desacrofiou Jesus me levantou Agora estou de pé e vim testemunhar Esta é minha cama e Ele me mandou andar Repare Mesmo estando em cima para receber Ele teve que descer Tens muito dinheiro mas tem que descer Teu carro é de luxo mas tem que descer Tua casa é uma mansão mas tem que descer Estás em cima do telhado mas tem que descer Tu és muito bonito mas tem que descer Tu até tem diploma mas tem que descer Já estás estruturado mas tem que descer Pra receber milagre tu tens que descer Desce tua casa Ele vai salvar Desce a tua saúde Ele vai renovar Desce que a oportunidade Ele te deu Desce que Ele já começou te levantar Desce que renovo sobre você Desce que é um são pra te Ele tem Desce que a cova agora Ele vai fechar Veja que o inferno começou a recuar Desce no jejum, desce na oração Desce vigiando, desce adorando Enquanto você desce Ele vai movimentando E os teus inimigos já estão se perguntando Como conseguiu, como garantiu Como ele chegou, como alcançou E você vai dizer que o segredo Pra subir tem que descer Pra subir tem que descer Pra subir tem que descer A Abra é que dá para poder A CIDADE NOVEMO A CIDADE NOVEMO A MENURA A CIDADE NOVEMO A CIDADE NOVEMO Amém.